O ministro Marco Aurélio Melo, do Supremo Tribunal Federal, derrubou nesta sexta-feira 30 o afastamento do senador Aécio Neves das funções parlamentares. Com isso, Aécio poderá retomar as atividades do Senado. É com essa notícia que a gente fecha o mês de junho vendo que o Brasil tá uma merda. O cara é gravado roubando 2 milhões, aí o STF vai e encobre tudo. Isso não é Supremo Tribunal Federal, isso é o Supremo Piada. É bandido julgando bandido. Marco Aurélio, Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes, Dias, Lewandowski é uma quadrilha. De todas as organizações criminosas, o STF é a mais perigosa. Uma vergonha. Aqui no Brasil, o STF é formado por advogados de defesas de político. Me fala se desse jeito tem como a nação ser decente? Isso só prova que nesse país os corruptos prevalecem. O cara rouba, 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 não é preso e no fim ainda volta pro cargo pra ganhar seus 50 mil por mês. E não adianta dar risada de quem votou no Aécio. Eu tenho certeza absoluta que os milhões e milhões que votaram no Aécio Neves, hoje tem vergonha de ter feito isso e se arrependem. É pro Aécio Neves estar preso, é pro Temer estar preso, Lula e qualquer um que seja envolvido com corrupção. Isso é fato. Mas enquanto a gente só ficar aqui nas redes sociais reclamando, não vai acontecer nada. Então eu convido você que tá assistindo esse vídeo pra se organizar pra gente ir pra rua. Não há outro jeito. Você não tá sendo roubado só financeiramente não. Estão roubando também o seu orgulho de ser brasileiro. Então não adianta você só compartilhar esse vídeo. Compartilhe, chama os amigos e vamos pras ruas. Se a gente não fizer isso, anota o que eu tô dizendo. O STF vai ser o último prego do caixão da Lava Jato. Conto com vocês.